O que é o pastor David G. Gates, piloto missionário e conhecido pela maioria dos jovens como o Tio David? Para a maioria dos últimos 35 anos, eu tinha servido a igreja como piloto, mecânico, enfermeiro, administrador de hospitais, diretor de ADRA, pastor e departamental da União. Gostei muito do trabalho para a igreja e eu tenho sido muito bem tratado pelos meus administradores. Em 1995, fui designado como tradutor ao vivo de inglês para o espanhol no Congresso da Conferência Geral em Utrecht, na Holanda. Nesse Congresso, um dos principais pontos discutidos durante vários dias foi a ordenação das mulheres para o Ministério Pastoral. Como eu sabia muito pouco sobre o assunto, ouvi atentamente o resumo dos argumentos para ambos lados. Fiquei muito surpreso ao descobrir que ao defender a ordenação da mulher, não foi utilizada uma base bíblica em apoio do Espírito da profecia. Para uma igreja fundada na Palavra de Deus, isto é muito estranho e assustador. Eventualmente, os delegados votaram dois a um para não aceitar a ordenação da mulher na igreja. Hoje, essa ainda é a posição oficial da igreja. Durante os últimos 20 anos, grandes controvérsias sobre esse assunto amenazaram rasgar a igreja em pedaços. Em 1888, a igreja também foi tão dividida sobre o tema de justiça pela fé. Havia tensões, lutas e falta de humildade cristã entre os líderes, pastores e membros. O triste resultado foi que a igreja não conseguiu cumprir a missão que Deus planejou para ela naquele momento. Agora, em 2015, estamos mais uma vez enfrentando uma grande crise. Muito em breve, no Congresso Mundial em São Antônio, Texas, uma votação terá lugar que irá decidir se a igreja vai sobreviver como uma igreja mundial ou ser dividida em pedaços. O voto não será sobre a ordenação das mulheres esta vez, mas sim sobre a unidade da igreja mundial. Será que a igreja mundial vai permitir que cada divisão decidir por si próprio sobre as questões vitais? Se a maioria dos delegados votam sim, a igreja vai se fragmentar através das linhas da divisão e criar um precedente para as futuras questões vitais. O precedente também será definido para outros assuntos, como é a admissão dos pastores homossexuais na igreja de acordo com o ambiente político de cada divisão. Se a maioria for não, a autoridade da igreja permanecerá nas mãos do Organismo Mundial dos Delegados. A igreja adventista do sétimo dia foi criada por Deus e é especialmente orientada e abençoada como uma missão especial. Há de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Para que Deus possa cumprir essa missão, Ele deve ter um povo unido em todo o mundo. A unidade é a oração de Jesus para a sua igreja, para dividir e destruir é o desejo do inimigo. Deus vai intervir. Ele vai intervir para proteger a sua igreja. Se os delegados votam para dividir a igreja, Ele vai intervir com disciplina para a sua igreja. Mas se eles votarem para manter a unidade da igreja, Deus intervirá com uma bênção. Delegado, por favor votar para uma igreja mundial unida. E se você não é um delegado, por favor orem e jejuem para que Deus vai realizar a sua vontade para o seu povo. Estamos prontos para cruzar o rio Jordão, para a terra prometida. É nosso privilégio hoje formar parte disso e os melhores dias da igreja são para a frente. Sejamos feios soldados, fiéis, obedientes, marchando juntos em unidade. Que Deus abençoe a você. Sejamos feios soldados, fiéis, obedientes, marchando juntos em unidade.